Circulação, oferecimento, escola técnica mogiana. Sábio de Vida e Espírito Santo, oiá! Sábio de Vida e Espírito Santo, oiá! E como não poderia deixar de ser o programa Circulação, mais uma vez está aqui no jantar Frango à Basilicata, preparado pelo mestre Valdir Estiliano, em prol da Festa do Divino e Espírito Santo de Mogi das Cruzes. É isso aí Anderson, eu estou aqui com os festeiros da Festa do Divino 2012. Basicamente esse jantar foi criado para quê, Maria Tereza? Um dos eventos para angariar fundos, para a gente dar um início a todas as compras que a gente tem feito, tem que fazer para montar a festa. A parte de decoração da igreja, decoração do império, algumas coisas da quermesse, então é um alavanque para começar a festa, que já está chegando, né? Já está chegando, já em maio, quais são os dias? De 17 a 27 de maio, tem muita coisa para todo mundo participar. Eu sei que vocês estão envolvidos com a festa já há algum tempo, mas como que é no segundo ano, está à frente, está representando a festa como festeiros agora? Nós começamos a festa em 2002, quando o meu pai foi o capitão do Mastro também da festa. A partir daí a gente se envolveu bastante. Em 2010, meu irmão foi escolhido como festeiro pelo Dom Ayrton, nos convidou a ser capitão do Mastro. A gente deixa a família de lado, deixa o trabalho de lado. Nesses últimos dois meses, o tempo todo é 24 horas trabalhando para a festa. E esse jantar de hoje tem a organização também da Glaucia Rissone, né? E agora, Anderson Magalhães vai falar com ela. Tudo isso que você está vendo aí no vídeo, tem os dedinhos de Glaucia Rissone, mais uma vez, há cinco anos realizando esse jantar em prol de vinho. A diferença desse ano, tem alguma coisa diferente? Ah, cada ano é uma... Eu vi que a decoração está mais que a deixada. A gente tem que mudar alguma coisa, né? Mas assim, é um jantar que na verdade a gente não se preocupa muito com decoração, com detalhe, com conforto. A gente se preocupa em vender para poder ter uma renda legal para a festa. Mas assim, a gente está sentindo que cada ano que passa, as pessoas que estão vindo estão ficando mais exigentes. E como eu estou há cinco anos, eu não posso deixar que um ano seja igual ao outro. Então isso que é complicado, que fica difícil, porque aqui é tudo voluntário. É tudo doado, tudo voluntário. É muito bacana isso, né Glaucia? Eu acho, eu acho que precisa a gente desenvolver isso nas pessoas. E eu não posso reclamar que eu tenho parceiros excelentes, e os meus parceiros é que me ajudam a montar tudo isso. Estou aqui agora com a Flávia e com o Jefferson, que são os capitães de mastro da festa desse ano. E se vocês acompanham direitinho a festa do Divino no decorrer dos anos, com certeza já viu a cara, o rosto aqui dos dois. Já foram festeiros, né? Já fomos festeiros em 2010. Como é que é isso? Agora é capitão de mastro? É que assim, tem um bichinho que morde a gente na festa do Divino, e a gente está sempre trabalhando. Eu acho que é a pomba, né? É, é. É a pomba do Espírito Santo. Exatamente. Qual que é o papel do capitão de mastro? Bom, durante a preparação da festa, realmente apoiaram o festeiro, né? Ser no braço direito do festeiro mesmo. É um trabalho difícil, é um trabalho severo, prazeroso, mas muito pesado, de muita preparação. Vocês comem no jantar também ou só recebem os convidados? Como é que é? Olha, a gente vai comer daqui a pouco. Estava escondidinho ali comendo um pouquinho. Não é escondidinho, é o frango basilicata. Basilicata, não é escondidinho, tá certo. E olha quem está aqui do meu lado, Débora Lapique, que você aí de casa já viu ela envolvida em outra festa do Divino, que foi lá do rodeio. Eu vou deixar aqui uma sugestão, que essa mulher deveria ser uma das próximas festeiras, né? Porque você, ah, Débora, você está sempre engajada, né? Eu acho bacana isso. Eu queria que você falasse dessa sua coisa pessoal com o Divino. Olha, Divino é tudo, né? Já está falando, é Espírito Santo, é a divindade, é Deus, o amor, é a fé, tudo que nos envolve. E eu fui levada para a festa do Divino em 2008, para a festa de Brascubas. Hoje nós fizemos um trabalho muito legal lá, junto com o Júnior, meu sobrinho. E de lá para cá eu estou junto com ele sempre. Ele perdeu a mãe muito cedo e eu tenho ele como meu filho e abraço muitas causas para onde ele vai também. E nós estamos esse ano aí com a festa Divino de todas que a gente participa, né? Recolaborando no que a gente pode e agora se dedicando com a da Santa Cruz, que é a igreja da Ponte Grande, né? E de Guadalupe, que é a igreja do Rodeio. É o segundo ano que está sendo realizada essa festa do Divino, né? Do Rodeio e é muito legal. É muito bom a gente se dedicar um pouquinho ao próximo, né? Todo mundo sabe que a festa do Divino, tradicionalmente, aqui em Moji, é em maio. Mas essa do Rodeio, ela tem uma data diferente, é isso? Sim, ela é em outubro. Por quê? Porque nós temos em maio a do Centro, depois em junho vem a de Brascubas, depois, acho que depois disso é a de Sabauna, aí tem a de Biritiba. Então, todo mês vai havendo uma festa do Divino. Por que isso? Essa festa do Centro, a maioria das paróquias trabalham e das comunidades para arrecadar dinheiro para a sua reforma da sua igreja e da construção. E todo mês, cada paróquia, cada igreja faz a sua também, com o mesmo intuito, arrecadar dinheiro para finalizar suas obras. A gente vai se encontrar na festa, quando estiver rolando. Não, tá lá. Beijo. Obrigado. Já chego para conversar com essa pessoa que eu gosto muito, já recebendo um brinde. Queria porvá. Porvá. Porvá que faz? Porvá? Porvá. Porvá é enxergar tudo. Cadê? Vamos fazer a comida tabu. Eu não conheço a comida do Valdir, eu quero conhecer hoje. Vamos lá colocar um pouquinho para mim. Quero ver. Como se eu não conhecesse, né, Marvá? Colher de porvá. Ah, colher de porvá. Vai dar na boca também não, né? Não, eu vou dar um pouquinho para vocês. Vamos ver isso aqui, olha. Tá quente. Gostoso. E quente demais. Já comeu frango, não comeu ainda não. Olha, o Valdir é um craque, mas eu vou te contar uma história boa. Valdir é um craque, mas eu vou te contar uma história boa. Valdir é um craque, mas eu vou te contar uma história boa. Valdir é um craque, mas eu vou te contar uma história boa. Valdir é um craque, mas eu vou te contar uma história boa. Valdir é um craque, mas eu vou te contar uma história boa. Valdir é um craque, mas eu vou te contar uma história boa. Valdir é um craque, mas eu vou te contar uma história boa. Valdir é um craque, mas eu vou te contar uma história boa.